Continuando, então esse seria o segundo vídeo, a continuação. A humanidade se fechou, se endureceu, se empobreceu pela matéria, pela matéria. Então, e com isso a gente fechou a nossa intuição, fechou a nossa criatividade, fechou a nossa sensibilidade para o outro. Isso traz muitos enganos para nós. A intuição é a voz de Deus em nós. Se a gente fecha esse canal, estamos aqui brincando de cobra-cega, né gente? Não sabe o que é melhor e o que é pior. A gente não exercita chamar e abrir essa intuição para que Deus nos guie. E não importa qual é a sua religião, importa que tenha algo superior a te guiar. Nós perdemos a fé em nós mesmos e com isso vem a criatividade e a gente não manifesta a criatividade que vem através de nós. Porque Deus, a espiritualidade confiou em passar essa criatividade, mas a gente não manifesta ela. E com isso a matéria, pela matéria, que é essa maia, essa ilusão da vida, ganha um peso muito grande. E a gente se perde no nosso dia com todos os nossos afazeres e com isso quando a gente tem um ser que a gente ama, uma companheira, uma companheira do nosso lado, a gente esquece de abrir esse canal mais sutil para essa pessoa. Olhando para essa pessoa e percebendo como é que será que foi o dia dela? O que será que ela está sentindo naquele momento? Como ela está hoje? Dessa forma eu consigo entender o que o outro precisa e o que o outro quer e o que o outro está necessitando. E na hora do ato sexual, que deveria ser um ato de fazer amor, esse ato vira mais sublime. Porque você está respeitando o momento do outro, está sentindo o que a outra pessoa está sentindo. Você realmente está com todos os seus canais, todos os seus sentidos abertos para aquela outra pessoa que convive com você. Dessa forma não há enganos e desenganos. Quando a gente está desconectado, essa é a confusão. Eu amo o João, o João ama a Manuela, a Manuela ama o Ricardo e ninguém se ama. Não há uma verdade no sentimento de troca. Então eu fico vivendo amores platônicos e que nunca se realizam. Porque lá no fundo eu tenho medo da realização desses sentimentos. Eu tenho medo de me entregar a alguém. Mas partindo do ponto que aqui quem esteja assistindo já supostamente tenha alguém para compartilhar esse ato sexual, que seria um fazer amor, quando você está integre, entregue para essa pessoa, integrado a ela, você consegue sentir um pouco mais do que ela está sentindo e passar tudo aquilo que você sente para aquela outra pessoa. Aí não existem máscaras. Eu não vou sorrir sem vontade. Eu não vou esconder o choro. Eu não vou falar sim quando eu quero falar não e não quando eu quero falar sim. E quantas pessoas num ato sexual trazem essa inibição? O parceiro quer e você não consegue dizer não. E aí você fica rezando para que o parceiro se satisfaça logo para você poder fazer outra coisa na sua vida. Ou muitas vezes virar para o lado e dormir. Isso é uma desconexão. Então vamos partir do princípio que a gente está bem conectado com o nosso parceiro, com a nossa parceira. A gente está bem unido. O casal fundido no amor. Então partindo desse ponto que já é uma grande elevação, a gente ama com quem a gente está e a gente vai tentar deslocar o sentimento de prazer das áreas genitais, dos órgãos de prazer mais aflorados para o tato, para o cheiro, para o sabor, para a visão, para o olhar. E vamos nos conectar com essa pessoa de uma forma mais sutil. Num primeiro momento, a gente vai olhar para essa pessoa e vai sentir essa pessoa na sua frente. Como um ser humano. Como um ser espiritual. Como um ser em evolução. Como um ser que tem sentimentos, necessidades. Como um ser que tem carências. Como um ser que precisa dividir ali o que ela sente naquele momento com você. Então você encarando essa outra pessoa como você encararia você mesmo. E aí precisa ter uma verdade absoluta de você com você mesmo. O que é que você gostaria para você. Você passa a olhar para o outro de uma outra maneira. Estando sentado. Sentado na frente dessa pessoa. Você se conecta energeticamente com essa pessoa. Você passa a observar o olhar dessa pessoa. A energia dessa pessoa. O que ela transpassa para você num sorriso. E depois de um largo momento dessa forma. Você passa a enxergar essa pessoa de uma outra maneira. Talvez muito mais bonita do que essa pessoa seja. Porque você está olhando com o olhar do seu coração. Você está percebendo cada pedacinho dessa pessoa de uma outra maneira. De uma outra forma. Depois disso, perceber essa pessoa enquanto energia de vida. E de tudo aquilo que ela passou. Da história que ela traz. Por trás. Porque você também aceita a sua história de vida. Aceita ser quem você é. Sem medo. Sem tabu. Sem máscaras. Sem jogos de sedução. Um jogo de sedução é um jogo de poder. Se eu consigo te seduzir. Eu tenho poder. Se você consegue me seduzir. Você tem o poder. É um jogo de poder. E isso alimenta o ego. Aqui a gente está falando de uma outra coisa. Muito mais sublime. A gente está falando da alma. Almas afins. Alma com alma. É algo muito superior. É realmente o fazer amor. Então, depois desse olhar sincero. Depois de sentir. O cheiro da pessoa. E que não é o cheiro do perfume que ela passou. É o cheiro dela. O que é que encanta. O que é que liga. Você que muitas vezes você nem percebeu. É o cheiro da pessoa. E se o cheiro da pessoa te incomoda. Não tem uma conexão verdadeira. Não queira pedir para a pessoa passar o perfume mais caro que tiver. Para esconder esse cheiro. A menos que a pessoa goste de um bom perfume. Mas não precisa esconder o cheiro. É o cheiro da pessoa. É isso que ativa os nossos hormônios. O mundo animal é dessa forma. Também. Mas aí a gente não está falando da selvageria disso. A gente está falando justamente da sutileza. Aí a gente pode passar para um terceiro ponto. De ouvir a pessoa. De gostar da voz dela. De gostar de ouvir o que a pessoa tem para te dizer naquele momento. E você também gostar e sentir prazer de falar alguma coisa para a pessoa. Que está muito além do corpo físico. Está muito além de tentar seduzir aquela pessoa pelo som. Até com palavras mais grosseiras. Mais densas. É trazer o seu sutil. O que você sente naquele momento. O que você está sentindo em ter a outra pessoa na sua frente. Você pode até ter música de fundo para isso. Para deixar um ambiente mais agradável. Mais harmônico. Você pode ter velas acesas. O fogo transmuta muitas das energias que ainda estão impuras. Não é só pela sensualidade que o fogo traz. É por um outro motivo. Você pode colocar incenso bem sutil, bem leve. Para que não abafe o cheiro da outra pessoa que você está em contato. Você pode ter elementos que sejam de toque agradável. Um bom lençol, uma roupa de seda que traga um toque bem sutil, bem leve, bem energeticamente harmônico. E aí sim, sentir essa pessoa através do seu tato. Explorando cada poro que essa pessoa tem. Mas sem dar vazão ou atenção às zonas erógenas. Isso é o de menos. Não é isso que vai trazer a ligação. É a ligação plena com a outra pessoa. Ali, através do toque. O toque explorando o corpo todo da pessoa. Com respeito. Com carinho. Com amor. Com reverência. Porque você transporta o seu coração para as suas mãos. E isso vira um ato sublime. Se você consegue desconectar o seu ato sexual, o seu prazer, o seu desejo do primeiro, segundo e terceiro chakras. Você consegue ter esse ato sexual dessa forma. Com leveza, com sutileza, com energia de amor verdadeira. Porque você está sentindo o seu prazer com o todo da pessoa. E não só na corrida de que quem se satisfizer primeiro ganhe. Então, vamos passar para o terceiro vídeo.